Olá, boa tarde, está no ar o nosso Fatos e Notícias e você vai ver nesta edição, saiba as datas para reformas e limpezas dos cemitérios aqui da nossa cidade, morador reclama de atendimento no Conselho Tutelar, você acredita que o seu estilo de vida possa mudar depois desse período de pandemia? E ainda hoje você vai ver a entrevista com o prefeito da cidade de Rolândia, Ailton Maestro, falando sobre o problema da falta de água aqui em Rolândia. Estas e outras informações você confere comigo a partir de agora. E hoje é quarta-feira, dia 14 de outubro de 2020, ainda vivendo um período de pandemia do coronavírus e é necessário que as pessoas continuem tomando os devidos cuidados. Se precisar sair de casa, se quiser ir a algum lugar, utilize as máscaras, leve o álcool junto com você, álcool líquido, álcool em gel 70% para utilizar a todo momento. Muito cuidado aos supermercados, procure não colocar as mãos nos seus olhos, na boca, o nariz, enfim, para não contaminar muito menos na máscara. Todos os cuidados ainda são necessários. Nós tivemos uma grande redução de número de casos da Covid-19, mas a doença ainda está por aí. Então a gente precisa ainda continuar cuidando. Lembrando que nós estamos com a nossa transmissão ao vivo também pela página do Facebook e no nosso canal do YouTube você confere não só o programa na íntegra, como todas as matérias em separados. Entre lá no nosso canal, faça sua inscrição, ative o sininho, né, para que você seja notificado sempre que fizermos algumas postagens. Portanto, o nosso canal lá do YouTube é o TV Cultura 27. No nosso Facebook também, TV Cultura 27, você nos encontra facinho, rapidinho. Vamos lá, já começando com algumas informações que aqui da nossa cidade, toda a nossa região, um roubo foi registrado no início da tarde desta terça-feira, na loja Pernambucanas, no centro da cidade de Cambé. De acordo com informações, dois bandidos armados utilizando de uma motocicleta.